Como que a gente desativa essa amígdala, né? O que que eu posso fazer pra que, de certa forma, eu percebo que eu estou naquela condição emocional que não é benéfica, como que eu retomo isso? Como que eu saio desse sistema? O primeiro ponto é, a gente precisa conhecer as próprias emoções. Então, eu preciso saber identificar o que que eu tô sentindo. O que que eu tô sentindo? É medo? É raiva? É tristeza? O que que é? E aí, eu preciso, de certa forma, analisar se aquele sentimento, ele é condizente com a situação que eu tô vivendo. Ou seja, se você não está numa situação de perigo, não é pra você ter sentimentos negativos, não é pra ter raiva, não é pra ter medo. Lembra como eu conceituei perigo, né? Perigo, biologicamente falando, é algo que vai comprometer a sua integridade física. Então, se ninguém vai te machucar, não é pra gente sentir medo, não é pra gente sentir raiva, tá? Esse é um ponto importante. Então, a primeira questão é, eu conseguir identificar isso? O que que eu tô sentindo? Não é condizente com essa situação? Então, eu preciso me recuperar. Se você for fazer uma prova pra um concurso, sentindo medo, a chance de você ter um péssimo desempenho, ou ter um desempenho muito pior, né, em relação a se você estivesse numa outra condição, é um fato, tá? Não vou dizer que você vai ser reprovado, não sei, depende das condições. Mas que o seu desempenho vai ser, né, você poderia ir muito melhor? Sim, esse é um fato, tá? Quanto mais rápido você conseguir identificar isso, melhor, tá? Por quê? Como eu disse pra vocês, a amígdala, ela domina o nosso cérebro como um todo, tá? Vai chegar uma hora, que às vezes pode até ser, a gente perca um pouco a consciência e só vai ter uma noção do que fez depois, tá? Um exercício, pessoal, é muito interessante pra essa questão de desativar a amígdala e fazer com que você volte pra um estado emocional que realmente vai potencializar a sua racionalidade, o seu conhecimento, as suas memórias, tá? São exercícios que nós chamamos de atenção plena. Como que a gente pode fazer isso, tá? Tô com medo, percebi que a minha amígdala tá ativa, né, tô passando mal, coração acelerado, transpirando, não tô legal. Eu posso pegar uma caneta, ok? Simplesmente mexer essa caneta, tá? O que que eu preciso fazer? Uma vez que eu mexo a caneta, eu preciso centralizar a minha visão aqui no movimento e contar. São movimentos repetitivos, esse é só um exemplo, tá? Respiração, né, respirar e soltar o ar. Fazer isso repetidas vezes. Tudo que você fizer de forma repetitiva vai direcionar o seu foco, ok? Pra aquilo que você tá fazendo e vai fazer com que a amígdala fique desconectada. Então, são exercícios para trabalhar a atenção. Esse é um dos pontos pra você desativar a amígdala ali no ato. Tudo que remeta, de certa forma, tá? A repetição. Esse é o ponto principal. Qualquer coisa que você queira fazer, que seja repetitivo, vai fazer com que você mantenha o foco. É o foco que vai, né, o fato de você ter a atenção plena em algo é o que vai desconectar a amígdala. Tem um exercício que é feito com crianças, né? Geralmente, quando a criança tá muito agitada, muito estressada. Isso é feito em escolinha, jardim da infância e coisas assim. Pega-se uma garrafa PET transparente, uma garrafa de refrigerante e enche essa garrafa de purpurina. E aí, você pega essa garrafa e você vai mexendo pra lá e pra cá. E a purpurina vai se movimentando dentro dessa garrafa. E aí, a criança começa a prestar atenção ali no movimento e isso vai fazer com que desconecte, né, a amígdala. É bem interessante. São exercícios de atenção. A meditação é um exemplo, tá, pessoal? A meditação é um exercício de atenção plena, tá? Por isso, né, que traz certos benefícios. As pessoas já me perguntaram de práticas religiosas, né? Eu não vou discutir do ponto de vista de religião, mas do ponto de vista científico, por exemplo, né? Se você for fazer uma oração ou você vai rezar alguma coisa que é repetitivo, vai funcionar, tá? Em relação a você se desconectar desses sentimentos negativos. Que é o exercício pra você desativar a amígdala e dar atenção em outra coisa. Então, a gente chama de exercícios de atenção plena. Qualquer coisa que você faça, que é repetição. Então, ah, eu vou entrar numa reunião, tô morrendo de medo, preciso falar. Pega a caneta, vai mexendo, né? Ou então, senta com a perna cruzada, chacoalhe o pé. Qualquer coisa que você possa fazer até de modo discreto, tá? Não precisa ser nada que vá te expor, tá? Mas a gente pode ter essas práticas também, tá, pessoal? Diariamente. Diariamente, a maneira com que você consegue manter o seu foco, você desativa a amígdala. E isso vai trazer benefícios. Então, se você fizer essas práticas, mesmo que você não esteja com o sistema de luta ou fuga ativado, isso vai ajudar a que ele não ative, tá? Em situações que são medos imaginários, obviamente, né? E tem outros exercícios também, porque quando a gente aciona o modo de pensar, né? Que é um modo totalmente negativo, tudo que remeter a sentimentos negativos, a gente tá com a amígdala ativa. E aí, quando você vê uma pessoa que ela foca só no negativo, né? Ela tem o pensamento totalmente centrado no negativo, ela tá com a amígdala acionada. Por quê? Porque ela ligou o modo ameaça. Ela só tá vendo as coisas negativas no sentido de se resguardar. Então, geralmente, é aquela pessoa que é muito crítica. Você apresenta alguma coisa, ela só vê as coisas negativas e não vê as coisas positivas. Olha o medo ali, tá? O que é o medo na realidade? É se resguardar. Então, é foco no negativo. Se a gente for pensar no COVID, tá? O que seria uma pessoa que tá ativa com o seu sistema de luta e fuga? Você conversa com ela, ela só fala do número de mortes, ela só fala de quantas pessoas estão internadas. Ela tá com foco total ali no problema. Ela não tem racionalidade pra resolver o problema. Ela vai sempre ali falando do problema e tendo ações pra se resguardar, pra fugir, né? E quando a gente tem... Quando a nossa amígdala não está ativada, a gente consegue enxergar o lado positivo. Então, aquela pessoa que começa a direcionar, que ela entende que a gente tá passando por um problema, realmente, mas que ela direciona as ações dela para resolver o problema de uma maneira sábia e não de uma forma totalmente que vai resguardar, né? Ou seja, se a gente for pensar no COVID, muitas coisas ruins aconteceram. Muitas vidas se perderam, mas tiveram-se aprendizados, né? O que a gente aprendeu com tudo isso? Tiveram-se muito aprendizado. Nós evoluímos como seres humanos. Isso é uma visão, né? Isso a gente utiliza a racionalidade. É um exercício, tá? Eu preciso exercitar isso. A gente faz um exame de ressonância magnética. Quando a gente tá com a amígdala ativada, a gente utiliza um lado do cérebro. Quando você desativa e volta pra racionalidade, você utiliza o outro lado do cérebro. Por isso que há muitos exercícios com foco, tanto em repetições, como eu disse pra vocês, que é a prática da atenção plena, como exercícios de você começar a extrair coisas positivas. Fazer uma análise de tudo o que aconteceu no dia e os benefícios que isso pode ter gerado. Porque quando a amígdala tá ativada, modo sobrevivência, instinto de sobrevivência, a gente vê só as coisas negativas. É muito interessante quando a gente começa a estudar neurociência, começa a trazer muitas explicações sobre nós como seres humanos e como tudo isso nos impacta. Então, a gente acionar o sistema de luta e fuga, não tem nada de errado nisso. Se eu estou numa situação de perigo, na realidade é um mecanismo fantástico que o nosso corpo tem de defesa. E que ele precisa ser ativado se aparecer uma cobra aqui ou se alguém tentar me atacar. Eu preciso disso. O problema é quando eu ativo isso o tempo todo. E aí eu começo a produzir substâncias químicas que vão afetar a minha saúde e ao mesmo tempo vão afetar o meu desempenho.